Vamos lá, né? Agora nós vamos para a nossa aula de ciências, ok? Hoje na aula de ciências nós vamos falar sobre os animais, ó. Aqui nós temos vários animais, certo? Tem animais de tudo quanto a gente, ó. Tem animal terpéssico, tem animal aquático, tem os terpéssicos que voam. Nós vamos saber aqui no livro a diferença desses animais, ó. Os animais. Os animais são seres vivos e por isso precisam de água, ar e alimento para sobreviver. Em todo o mundo existem animais com ramões, corpos e cores diferentes. Aí embaixo tem um cachorro, um camurão, um passarinho que é o pica-pauco, uma cobra. Quais animais mostrados assim você conhece? Esses aí, quais desses animais você já conheceu? A tia já conheceu uma cobra, já peguei dela assim, ó, coloquei no pescoço, bonitinha. Tem o pica-pau, né? O pica-pau eu já vi aí também. O cachorro, tem a minha cachorro, vocês dizem que a tia mostrou pra vocês, né? Canguru não, não, eu não conheço, mas um dia eu vou conhecer ainda. Então, vamos lá. Os animais habitam diferentes ambientes, observa. Os animais terrestres são aqueles que vivem em terra. Podem ser encontrados no sol, como o tatu, ou sobre as águas como o bico leão dourado. Aí no livro tem esses dois, o bico leão dourado e o tatu. Aqui, a gente tem alguns outros terrestres, ó, que tem aqui a vaca, a privada, o cavalo, aqui também tem o tatu, o boi, o cavalinho e a girafa. Tem o macaco, o tigre, o urso, o hipopótamo, o gato, a onça, né? Tem vários animais. Tem o lobo aqui, o elefante, o ganado, o rato, o cachorro. São alguns animais, né? Existem muito mais por aqui. Além desses terrestres aqui, que são aqueles que andam na terra e sobem nas águas, nós temos os terrestres que voam, ó. Existem animais terrestres que são capazes de voar. São exemplos, os pássaros, os moncebos e alguns insetos, como as borboletas e as aletas. Aqui tem os insetos, ó, que voam a borboleta, o mosquito. A joaninha, o brilho, o compa-deus, outra borboleta. Vale lembrar também o quê? Que a barata também foi, né? Tem umas bonitinhas que a gente vê lá passeando e a gente vai matar e não abraçar assim. A gente fica tudo doido, né? Porque, né, a gente fica para falar, mas não vai voar. E além dos terrestres e dos terrestres que voam, nós temos os animais apárticos, que são aqueles que vivem, o nome de arroz, né? Na água, nos rios, nos lagos e nos mar. Tem o quê? O tubarão, a delícia, o tubarão, os peixes, a baleia, tem outra baleia aqui. Além disso, tem o que mais? As águas vivas, tem tataruga, né? Tem o cavalo marinho, tem diversos animais que vivem. Agora, nós vamos fazer as tarefinhas na página 17. Um, observe a cena abaixo. Tem o desenho aqui de uma floresta, né? Que é o onzo, o cano, o macaco e os peixinhos nadando lá no balinho. Agora, eu faço o que se pede. Letra A, se pule os animais aquáticos. Letra B, quase um traço para os animais terrestres. Letra C, qual animal na cena é capaz de voar? Quando eu vou fazer os terrestres, lembra que tem os terrestres que voam, né? Os terrestres não são só os que andam na terra. Por quê? O passarinho, ele voa, mas ele vem aqui na terra propriamente. Então, ele precisa voar no chão para caçar o alimento que ele vai comer. Então, e a letra C, qual animal capaz de voar? Você olha lá, copa e voa, olha lá, coloca o nome na linha azul. Dois. Numéria de amor com uma legenda. Um, animal que vive na água. Dois, animal que vive na terra. Tem um golfinho, um coelho, um pouco e a cobra. Os que vivem na água, você coloca um, os que vivem na terra. Dois. Número três. Faça um belo desenho de um animal capaz de voar e depois escreva o nome dele. Então, desenhe aqui um animal, um só. Tem muitos, né? Você vai pensar um animal que você acha muito bonito. Desenhe ele aí, pinta bonitinho e escreve o nome dele, ok? Até a próxima aula, gente. Tchau. Tchau. Tchau.